A rotina me surpreende Eu já não sou tão contente De tudo o que aconteceu O que tudo vai mudar Todas as mãos têm Tua temperança de quem me volta Quem vai encontrar eu sou Tão infeliz eu sou Sem ela Sem Teu amor eu não existo A toa sempre caminho A toa sempre caminho Sou um menino Que num quarto chora por você Cadê a coragem? Cadê a coragem? Que falar Que tentar esclarecer Que tentar esclarecer Fica comigo Não coloca o meu cartil Fica comigo Tenta Eu já tentei muitas vezes Eu chorei Fica comigo Não és o meu cartil Tentar eu tentei Chorar já Eu chorei Fica comigo 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 Ficou Fica comigo